Olá Bispo Júlio, meu nome é Adriana, eu estou aqui gravando esse vídeo para comunicar que estarei juntos às 18 horas orando e gostaria também de aproveitar essa oportunidade de chamar você também para orar conosco, pois será uma bênção. Olá Bispo Júlio, boa tarde, já estou aqui com o meu copo com água e estou orando com o Senhor logo mais às 18 horas. Prepare-se, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vem aí os 15 dias de oração, vamos para o tribunal do Deus vivo na terra que é o seu altar. Deixe o seu copo com água preparado para o momento da oração e ouça com a devida atenção o livro de Salmos, capítulo 34, versículo 6, que afirma Ninguém quer escutar o pobre, porque o pobre ou ele vai pedir algo e o pobre não tem nada para dar e se recebe algo não tem como retribuir. Mas ainda que ninguém queira ouvir o pobre, Deus, o Senhor, ele faz questão de ouvir não apenas os seus pedidos, como também o seu clamor. Você que me assiste, diz Bispo, eu já clamei a médicos, e não é porque eu sou pobre não, eu tenho até condições financeiras, eu tenho até formação acadêmica, universitária, profissional, mas eu já clamei a amigos, já clamei a familiares, já clamei a políticos, já clamei a religiões, já clamei a deuses, mas ninguém me responde. É porque falta você clamar a Deus, meu amigo. Quando clamamos ao Deus vivo, na hora, no instante, ele ouve e nos responde e nos salva. Está aí, acompanha a leitura. Salvou de todas as suas angústias. O que está angustiando você? O que está angustiando o seu íntimo? O que está angustiando o seu coração? Uma decepção amorosa? Um problema econômico? Uma doença? O diagnóstico de uma enfermidade incurável? Eu não sei o que está angustiando a você, mas uma coisa eu sei. Seja o que for, que esteja lhe angustiando, Deus tem a solução. E é com Ele que nós vamos falar agora. Feche os seus olhos, abra o seu coração, vamos desabafar com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, juntamente com os levitas aqui do Templo de Salomão, obreiros e auxiliares, nós formamos uma corrente. Somos milhares agora, de mãos dadas, espiritualmente falando, para pedir em favor desta pessoa que chora, pedir em favor desta pessoa que já clamou a muita gente, mas esqueceu de clamar a Ti. E por isso continua angustiado, angustiada, aflito, desesperado. Mas agora, dá um sinal para ele, para ela. Arranca essa dor, arranca essa opressão, essa perturbação. Arranca, meu Pai, essa tristeza profunda, o mal que está alimentando o vício, as brigas, o desemprego, que está alimentando os problemas de saúde, problemas no casamento. Seja o que for que esteja angustiando esta pessoa, arranca agora com a Tua mão, através desta água a qual apresentamos a Ti em oração. Levante, amigo, amigo, o copo com água, pois o Espírito de Deus abençoa, consagra esta água para que, através dela, o mal seja arrancado da sua mente, do seu coração e do seu corpo. Em nome de Jesus, que morreu e ressuscitou, beba e receba a resposta de Deus à nossa oração. Toda dor, coloque a mão sobre a dor, faça uma pressão e diga, em nome do Senhor Jesus, ceia! Toda angústia, coloque a mão sobre o coração, o peito, toda a tristeza, toda a vontade de pagar o mal com o mal que lhe fizeram. Coloque as mãos e diga, ceia! Em nome do Senhor Jesus, você que tem pensamentos de morte, de traição, de suicídio, coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga, todo o pensamento ruim, negativo, mal, ceia da minha mente. Respire profundo, abra os seus braços, chame ao Espírito Santo, amigo, a bica. Ele está aí, com você no hospital, em casa, na mansão, em um barraco, no carro, onde quer que você esteja, recebo o abraço do Altíssimo. Meu Pai, em tuas mãos, eu entrego a todos que oram conosco e os declaro abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diga amém. E graças a Deus, graças a Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos, está aí agora com você, para você vencer todos os problemas, todas as injustiças que você tem carregado, arrastado por muitos anos. Sabe, você tem um amigo, um familiar que já se ajoelhou para o amor da sua vida, para um diretor de banco, para o patrão, já se ajoelharam para um familiar, já se ajoelharam para alguém ou para algo, tentando superar esse problema, atender essa necessidade. E, na verdade, quando Ele se humilhou, aí foi que Ele foi mais pisado. Não é verdade? Mas você vai trazer esse familiar ao Templo de Salomão. Você vai trazê-lo aqui domingo, seja pela manhã, às 9h30, quando estará o Bispo Macedo visitando ao Brasil, e na oportunidade, na sua visita missionária, estará conosco neste domingo, dia 1º, às 9h30, na Concentração de Fé e Milagre. Chegue cedo. Caso não seja possível, então às 18h, você vai trazer este familiar na vigília do Espírito Santo. E nós vamos nos ajoelhar perante o Senhor, o Justo Juiz. e Deus vai exaltar, Deus vai levantar esta pessoa. Nós vamos nos humilhar de joelhos ao Deus Altíssimo e Ele vai nos levantar. Essa é a verdade. Quem se coloca de joelhos diante do Deus vivo, Deus os coloca de pé diante dos problemas. Neste domingo, vamos iniciar um propósito de 15 dias de oração pela manhã, tarde e noite. E você é o nosso convidado a participar desses 15 dias para que Deus julgue a sua causa e lhe dê a vitória. Por isso, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. As prioridades na vida de uma pessoa determinam seu futuro. Você já parou para refletir quantas horas do seu dia você se dedica pelos seus sonhos? Mas quanto a aproximar-se de Deus? Você tem incluído Ele em seus planos? Saiba que somos o reflexo daquilo que buscamos. Fomos criados por Deus para sermos sua imagem e semelhança. Isso significa que temos uma eternidade que nos espera e aqueles que têm o Espírito de Deus é reconhecido como seu filho. O Espírito que nos dirige, que nos dá entendimento e sabedoria para entender a sua voz. analise e reflita. Você tem se empenhado para buscar o Espírito do Criador? Deus nos orienta em sua palavra. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. E ao cair da tarde haverá luz. A luz vai descer sobre você aqui no Templo de Salomão. Se você deseja se assemelhar a Deus e ter uma vida que reflita a imagem do Criador, participe da Vigília do Espírito Santo. Priorize o Sagrado. Tenha o próprio Deus habitando em sua vida. A Vigília do Espírito Santo acontece todos os domingos às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. A Vigília da Vigília das 18 horas A Vigília